Vem de ó Deus em meu anselho, socorre-me sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. Eterno Rei e Senhor, Filho do Pai muito amado, A vossa imagem plasmastes, Adão do mal formado, Caiu o homem no mal, pelo inimigo enganado, Mas assumiste seu corpo num seio verde formado, Umido a nós como homem, nós nos unestes a Deus, Pelo batismo nos destes, herdar o reino dos céus, Para salvar todo homem, morrer na cruz aceitastes, Preço do vosso resgate, o vosso sangue doastes, Mas ressurgis recebendo, do Pai a glória devida, Por nós também ressurgidos, teremos parte na vida, Sede Jesus para nós, o vosso pascal, honra e glória, Os que nascerão da graça, une a vossa vitória, Glória a Jesus triunfante, que a própria morte venceu, A Ele, ao Pai, ao Espírito, louvor eterno no céu. Ele foi constituído por Deus, Pai, Juiz dos vivos e dos mortos, Aleluia! Daí ao rei vossos poderes, Senhor Deus, Vossa justiça ao descendente da realeza, Com justiça ele no grande o vosso povo, Com equidade ele julgue os vossos pobres, Das montanhas vem a paz a todo o povo, E desça das colinas a justiça, Este rei defenderá os que são pobres, Os filhos dos humildes salvará, E por terra baterá os opressores, Tanto o tempo quanto o sol há de viver, Quanto a lua através das gerações, E é do alto como orvalho sobre a relva, Como a chuva que irriga toda a terra, Nos seus dias a justiça florirá, E grande paz até que a lua perca o brilho, De mar ao mar estenderá o seu domínio, E desde o rio até os confins de toda a terra, Seus inimigos vão curvar-se diante dele, Vão lamber o pó da terra aos seus rivais, Os reis de Tarsis e das ilhas onde virem, E oferecer-lhe seus presentes e seus dons, E também os reis de Seba e de Sabá, Onde trazê-lhe oferendas e tributos, Os reis de toda a terra aos te adorá-lo, E todas as nações aos te serviu, Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Ele foi constituído por Deus Pai, Juiz dos vivos e dos mortos, Todos os povos serão nele abençoados, Aleluia! Libertará o indigente que suplica, E o pobre ao qual ninguém quer ajudar, Terá pena do indigente e do infeliz, E a vida dos humildes salvará, Há de livrá-los da violência e opressão, Pois vale muito o sangue deles a seus olhos, Que ele viva e tenha o ouro de Sabá, Mão de rezar também por ele sem cessar, Bendice-lo e honrá-lo cada dia, Haverá grande fartura sobre a terra, Até mesmo no mais alto das montanhas, As colheitas florirão como no Líbano, Tão abundantes como a erva pelos campos, Seja bendito o seu nome para sempre, E que dure como o sol sua memória, Todos os povos serão nele abençoados, Todas as gentes cantarão o seu louvor, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, Porque só Ele realiza maravilhas, Bendito seja o seu nome glorioso, Bendito seja o Senhor eternamente a minha bem, Glória a glória ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre, Amém! Todos os povos serão nele abençoados, Aleluia! Jesus Cristo Ontem, hoje, eternamente, Aleluia! Graças vos damos, Senhor Deus onipotente, A voz que sois, a voz que ereis e sereis, Porque assumestes o poder que vos pertence, E, enfim, tomastes posse como rei, As nações se enfureceram revoltadas, Mas chegou a força irá contra elas, E o tempo de julgar vivos e mortos, E de dar a recompensa aos vossos servos, Aos profetas e aos que temem vosso nome, Aos santos, aos pequenos e aos grandes, Chegou agora a salvação e o poder, A realeza do Senhor e nosso Deus, Viu o domínio de seu Cristo ser ungido, Pois foi expulso o relator que acusava, Vossos irmãos, dia e noite, junto a Deus, Mas o venceram pelo sangue do Cordeiro, E o testemunho que lhes deram da palavra, Pois desprezaram sua vida até a morte, Por isso, céus, cantai, alegres, exultai, E vós todos os que neles habitais, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre, amém. Jesus Cristo Ontem, hoje, eternamente, aleluia Cristo morreu uma vez por todas, Por causa dos pecados, O justo pelos injustos, Afim de vos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, Mas recebeu nova vida pelo Espírito. O batismo é hoje a vossa salvação, Pois ele não serve para limpar o corpo da imundice, Mas é um pedido a Deus por obter uma boa consciência, Em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, Submetendo-se a ele anjos, Dominações e potestades. Os discípulos ficaram muito alegres, Aleluia, 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 Os discípulos ficaram muito alegres, Aleluia, aleluia, Quando vira o Senhor ressuscitado, Aleluia, aleluia, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Os discípulos ficaram muito alegres, Aleluia, 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 Quem crê no Filho de Deus Tem a vida eterna, aleluia A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Distressou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bens assinou os valentos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quem crê no Filho de Deus Tem a vida eterna Aleluia Resultemos de alegria em Cristo nosso Senhor A quem o Pai constituiu o fundamento de nossa esperança E da ressurreição dos mortos Aclamemos e beçamos Cristo, Rei da Glória Ouvimos Senhor Jesus Que pelo vosso sangue derramado na cruz E por vossa ressurreição Entrastes no Santuário Celeste Conduzi-nos convosco A glória do Pai Cristo, Rei da Glória Ouvimos Senhor Jesus Que por vossa ressurreição Fortalecestes a fé dos discípulos E os enviastes ao mundo Para anunciar o Evangelho Fazei que os bispos e os presbíteros Sejam fiéis mensageiros da vossa palavra Cristo, Rei da Glória Ouvimos Senhor Jesus Que por vossa ressurreição Nos trouxestes a reconciliação e a paz Dai aos cristãos uma perfeita união Na fé e na caridade Cristo, Rei da Glória Ouvimos Senhor Jesus Que por vossa ressurreição Curasses o paralítico que estava à porta do templo Olhai com bondade para os enfermos E manifestai neles a vossa glória Cristo, Rei da Glória Ouvimos Senhor Jesus Que por vossa ressurreição Vos tornasses o primogênito dentre os mortos Concedei a participação na glória celeste A aqueles que acreditaram e esperaram em vós Cristo, Rei da Glória Ouvimos Nossa prece prossegamos Implorando a vinda do Reino de Deus Ouvimos Amém Música Amém. Amém. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.